Voltando! Eu não falei que eu voltava, rapidinho! Tá pronta? Pronta! O segredo tem a ver com isto aqui! Vamos abrir! Vamos abrir! Isto aqui! Atenção! Ajuda o Marquinho! Bota aqui no meio! Atenção! O segredo tem a ver com isto aqui! Atenção! 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 Pode re... Atenção! Olha o segredo! Pode revelar o segredo! Você quer que eu seja madrinha do seu casamento? Sim! Mas eu não posso ser porque eu sou uma Power Rangers! Você é o quê? Que desculpa mais esparrapada! Você é o quê? Uma Power Rangers! Você tá gozando com a minha cara? Não, é sério! Você tá de desculpa! E na festa vai ter muitos inimigos, vai ter muita gente ruim, mal! Você é tão louca! Aí os inimigos vão aparecer! Mas que desculpa mais esparrapada! Ela é uma Power Rangers! É verdade! Ela é uma Power Rangers! Você não podia falar outra coisa! Por isso que eu vim contar aqui, porque ela não ia acreditar se fosse uma mulher! Nem eu acredito, meu! Mas eles estão aqui! Você tá ficando louca! Mas eles estão aqui! Onde eles estão? Já tá tudo na sua cabeça! Eles estão aqui! Eles estão aqui! Os Power Rangers! Eles estão aqui! Entra, Power Rangers! Entra, Power Rangers! É o filho! É o Power Rangers! Olha os Power Rangers! É os Power Rangers! Eles vieram aqui! Vixe, mal! Olha aí, mano! Tira! Olha aí, meu! Olha só ela! Ela é Power Rangers mesmo, olha! Olha só! Atenção! Fica assim! Ela não vai ser sua madrinha, porque ela tem medo que os Power Rangers enfadam o casamento e os inimigos venham... Ela tá ficando é doida! Se ela tá doida, eu não sei! Mas que a produção... Doida nada! Que a produção tá doida! Ó, Vitório! Desculpa! Sortei maluco nesse programa, meu! Cês caras querem me deixar doida, assim que... O diretor quer me deixar doido! E você é Power Ranger? Sou! Você é Power Ranger o quê? Amarela! Ah, você é amarela? Sou amarela! Ah!